Sobe agora Recebe a unção O som de ousa, de ar O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura O som de ousa, de ar O som de conquista O som de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e ver Deus está Restorando os teus sonhos E a tua visão Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo E mando nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor Amém Fiel Tu és Senhor Amém Filma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o telhado Com o jeito se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração refaça a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em Suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que a minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado Por Tua presença E a estrutura da casa seja Tua palavra Seja Tua palavra firmada em mim És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo Digo a Ti Te dou E agora Meu alicerce Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Te dou Digo a Deus Senhor, eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti, a vontade me seguirá, me seguirá. O caminho é quando no escuro estou, eu creio em Ti, Tua palavra não mudou, não mudou. O caminho é quando no escuro estou, eu creio em Ti, Tua palavra não mudou, não mudou. Eu creio em Ti, meu Deus, o impossível eu sei, milagres eu verei, eu creio em Ti, meu Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Eu permiti o vento para te ensinar, porque está sofrendo é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Porque eu te falei, e você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar, basta só uma palavra e tudo vai mudar. Eu lido o testemunho, você vai contar. Filha, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e eu farei além do que eu te falei. E eu vou ter aquilo que você sonhou. Nem mesmo aquilo que ainda chegou ao coração. E nem precisará correr atrás de bênçãos. Por onde você for, elas te seguirão. É que a tua presença me faz, em meio à guerra, ficar em paz. É que a tua presença me faz, na tempestade ficar em paz. Eu tomei os que tem, alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só me ora, Ele quer me fazer existir. Eu tomei os que tem, alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar, se está tudo bem. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Mas eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. 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 O que é isso?